Você está passando por dificuldade na sua caminhada, lembre-se de Abraão, ele acreditou mesmo que não via, mas ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para cumprir as promessas, como diz a canção. Tem que ter coragem, temos que acreditar, siga o caminho certo, seja fiel, seja correto, e Deus em sua vida proverá.